O LIBRE traz duas iniciativas a este debate. Hoje falamos do futuro que queremos para o nosso país. A investigação e o ensino superior são essenciais para o desenvolvimento da sociedade que queremos e nunca é demais investir no futuro do país. A formação superior é mais do que um desígnio constitucional, é um dever que não devemos escamotear. No entender do LIBRE, todas as pessoas têm o direito a seguir a formação que entenderem e a capacidade de concretizar os seus objetivos de vida. Senhoras e senhores deputados, não podemos ficar indiferentes aos mais recentes e preocupantes dados sobre a saúde mental dos estudantes no ensino superior. Um estudo coordenado pela Universidade de Évora concluiu que quase 23% dos estudantes inquiridos em seis universidades portuguesas foram diagnosticadas com uma doença mental. Este problema não se resolve com cheques psicólogos. discriminatórios e que deixa para quem mais necessita de fora desse apoio. Não é só o LIBRE quem o diz, são mesmo os psicólogos que consideram que os critérios de exclusão, que incluem comportamentos aditivos, ideação suicida ou perturbação psicótica, entre outros, vão deixar muitos estudantes de fora. A saúde mental deve ser privilegiada em todas as dimensões da nossa vida. Quando tudo é rápido, quando não temos tempo para mais nada, quando tudo nos empurra para a atomização ou para a produtividade constante, alguém tem de primar pelo dever essencial de garantir que todas e todos os estudantes do ensino superior têm acesso a cuidados de saúde mental. Estes cuidados devem ser prestados pelas próprias instituições do ensino superior, sem exceções atrás das exceções. Se com o ensino superior falamos do futuro do nosso país, também o devemos quando falamos da ciência que produzimos hoje. O sistema científico precisa de pessoas motivadas a contribuírem para a liderança do país inovador que todos queremos. Contudo, a rede científica nacional tem permanecido esquecida pelas políticas públicas e mantido os seus trabalhadores precários. É importante garantir que o nosso sistema científico tem recursos humanos estáveis e remunerados de forma justa. E é preciso garantir também que os laboratórios do Estado têm todas as condições para trabalhar. É extremamente injusto que nestes laboratórios os técnicos superiores doutorados cumpram funções da carreira de investigação científica, enquanto investigadores auxiliares ou principais, e a sua avaliação seja realizada de acordo com os critérios da carreira associada, mas que não esteja no mesmo regime remuneratório. O mesmo acontece na FCT, onde se verificam dentro da mesma instituição, dois grupos de doutorados, com as mesmas funções, mas com vencimentos diferentes. O livre tudo fará para garantir justiça a toda a gente que contribui para o presente e futuro do nosso país e para que tenham todas as condições para o seu trabalho. Por isso, propomos que o Governo garanta a abertura com urgência de concursos especiais para a contratação de técnicos superiores doutorados e que garanta a acuidade salarial entre investigadores. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto